De Pequim, a China disse hoje que pretende manter a cooperação com o Brasil. O embaixador chinês acabou de responder a postagem do presidente Jair Bolsonaro. A China anunciou a liberação de matéria-prima para... A China vai enviar mais de 5 mil litros de insumos para a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan. Talvez nunca tenha se falado tanto sobre a China como nos últimos tempos. Com o atraso na entrega dos insumos para a produção de vacinas contra a Covid-19, ficou cada vez mais em evidência as relações políticas e econômicas que o Brasil vem construindo com o país asiático. Mas como é que vem evoluindo essa relação ao longo dos anos? O quanto a China é importante para o Brasil e vice-versa? Para tentar responder essas e outras perguntas, o Conexão UFPE de hoje discute como andam as relações entre o nosso país e a China. Eu sou a Arianna Pacheco e sobre esse assunto eu converso com Marcos Costa Lima, professor do Departamento de Ciência Política e coordenador do Instituto de Estudos da Ásia da UFPE. Também com Ricardo Chaves, professor do Departamento de Economia da Universidade. Marcos, para a gente começar a entender essa relação entre China e Brasil, eu quero te perguntar, onde é que começa essa relação? Há pouco eu fui convidado lá pelo MDU para escrever um texto sobre a imigração chinesa no mundo, e no Brasil também. O que me fica a impressão é de que, por exemplo, os chineses, eles estão no Brasil desde o século XIX, houve um convite do imperador ainda, não Dom Pedro II, Dom Pedro I, a que uma leva de chineses viessem ao Brasil para cuidar da cultura do chá. Isso acabou sem dar muito resultado. Esses chineses foram para o Rio de Janeiro, mas depois eles se deslocaram para São Paulo. Hoje, a China tem mais ou menos 200 mil pessoas que estão no Brasil, por diversos motivos, tanto os que estão migrando mais recentes quanto aqueles de migração mais antiga. São 200 mil pessoas, dos quais estima-se que 80% esteja localizado em São Paulo. Mas nos números que eu encontrei de chineses pelo mundo, eles estão, Mariana, sobretudo na Ásia. São, no total, de chineses fora da região deles, a diáspora chinesa, são de 200 milhões de pessoas. Só para mostrar um pouco, com essas minhas primeiras palavras, onde se difundiu essa presença chinesa no mundo. Então, é um pouco isso, para começar. Dizer que essas populações chinesas, elas se deslocam pelo mundo afora, tendo em vista as oportunidades que aparecem. Então, em primeiro momento, durante o governo Mao, foi uma diáspora mesmo, não só da China, mas de Taiwan, mas também, não é? Que saíram, se dispersaram pelo mundo afora. A Austrália é outro país que tem uma grande quantitativa de chineses. Tem universidades que são fortes no estudo dos assuntos chineses, sobretudo de política internacional. Então, é isso. Mas, Marcos, pensando na relação entre os governos da China e do Brasil, a partir de que momento ela vai se estreitando? Olha, Arianna, essa relação, ela começa a se estreitar mais próximo de nós. Nem sempre foi assim de 200 mil pessoas no Brasil. E, principalmente, é uma população que veio, digamos assim, fazer a sorte no Brasil. Se você pegar todo o setor varejista chinês, sobre tudo o que vem, os atacadistas, grande quantidade dos produtos que são vendidos ali são produtos chineses. Então, pouco a pouco, eles foram não só chegando, mas se estabelecendo. No Recife, eles foram buscar ali o mercado São José. E também tem chineses de, digamos assim, de estrutura econômica diversa. Alguns são mais humildes, trabalham com pequeno negócio, trabalham com pastelarias, trabalham com restaurante, mas tem outros que não, que trabalham já nessa produção e nessa venda de produtos que são vendidos nesses locais, com grande sucesso. Se a gente pensa naquele, como é que chama o grande atacadista aqui nosso, a maioria dos produtos que são vendidos ali, a larga maioria, é chinesa. Então, há um fluxo de migração chinesa que vai e volta, que faz negócios na China, não negócios da China, faz negócios na China e traz para o Brasil, para poder vender com grande lucratividade. Então, há uma primeira nessa, mais perto de nós, houve uma fluência chinesa que depois se transformou numa fluência de poder, de relações de poder. A China, pouco a pouco, ela vai chegando e aí o papel do Estado na China é muito importante. O papel do Estado faz com que essas pessoas acabem se articulando com os chineses no território de lá para fazer o vai e vem. Inclusive, eu conheço alguns nordestinos comerciantes que participam muito ativamente dessa rede de negócios, que compram esses produtos chineses para revendê-los aqui. Uma coisa que é interessante para salientar é que os chineses, quando chegaram aqui, logo nas primeiras levas, eles não tinham ainda desenvolvido uma qualificação tecnológica. Isso eles foram construindo ao tempo. E hoje, isso é muito forte. Eu me lembro, adolescente, e a Casa Amarela comprava ventiladores, comprava aparelhos de telefone, muito rudimentares, que eram produzidos pelos chineses e que quebravam logo e tudo mais. Então, pouco a pouco, os chineses foram transformando essa relação numa relação muito forte que permitiu, através da entrada de multinacionais internacionais na China, esse é um aspecto fundamental, inclusive de admiração. Os chineses absorveram muito capital, internacional e não se submeteram a esse capital internacional. Quer dizer, o Estado estava muito alerta para essa relação entre o capital internacional e a produção no território chinês. Hoje, você sabe que a China é detetora de um grande, digamos assim, nível de produção tecnológica, não é só burginhunga que a China produz. Quando a gente pensa na Huawei, quando a gente pensa nesse smartphone, quando a gente pensa em vários produtos que eles desenvolvem, são produtos realmente de peso, com preço elevado. E isso, pouco a pouco, foi fazendo com que o Brasil fosse ficando atrelado a essa exportação, a importação brasileira. Isso é outro detalhe importante. Ricardo, falando agora do contexto econômico, como é a relação econômica hoje entre Brasil e China? Bom, inicialmente, eu queria muito rapidamente fazer, vamos dizer assim, uma recapitulação da relação Brasil-China. A China, na primeira metade do século passado, ela esteve envolvida em uma guerra civil muito grande, muito forte. E tinha do lado o Mao Tse-Tung, liderando os comunistas, e o Chiang Kai-shek liderando os não comunistas, os capitalistas, vamos dizer assim, apoiados pelos Estados Unidos. O Mao Tse-Tung ganha a guerra e o Chiang Kai-shek foge para a ilha de Formosa, que a gente chama hoje de Taiwan. E o Brasil, aliado dos Estados Unidos, na época, interrompeu relações com a China. E isso ficou até 1974. Então, o Brasil, de 49 a 74, foi um hiato nas relações do Brasil com a China. Mas, aos poucos, a partir de 74, a relação comercial e política com a China tornou, voltou, vem voltando à normalidade até agora. A China teve outro momento, eu falei de 49, que foi a época da Revolução, mas teve outro momento muito importante, que foi, mais ou menos, em 1979, que a China decidiu se abrir para o mundo e se modernizar com o novo governo, após a morte do Mao Tse-Tung. E aí, a China começa, de fato, a se abrir para o mundo. Ela participa da rodada do Uruguai, que foi de 86 a 94, como observadora, mas a China entra na Organização Mundial do Comércio, e isso é importante para o Brasil, apenas em 2001. Então, até 2001, a China não era parte da Organização Mundial do Comércio. Então, a China entra muito fortemente no comércio mundial. Essa, vamos dizer assim, essa relação, desde essas mudanças, pós-79, na China com o Brasil, foram muito lentas. E, em 2009, a China entra, em 2001, na Organização Mundial do Comércio, com um apetite muito grande por commodities, por produtos agrícolas, por aço, enfim, óleo, etc. E, com esse apetite grande, o Brasil já era um grande fornecedor desses produtos. Então, as relações foram crescendo, foram crescendo do Brasil com a China. E, em 2009, a China passa a ser o maior parceiro comercial do Brasil, em abril de 2009, deixando para trás os Estados Unidos, que até então era o maior parceiro comercial do Brasil. E, aí, hoje, de fato, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. O comércio, em 2018, para você ter uma ideia, foi em torno de 98,6 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares, com um superávit para o Brasil de quase 30 bilhões, 29,2 bilhões de dólares. Ou seja, hoje, a China é o nosso maior parceiro comercial, em uma posição favorável para o Brasil. O Brasil tem um superávit de 100 bilhões. E, para concluir, outra coisa muito importante, Arianna, é que o Brasil é um país que precisa muito de investimentos. Aliás, todo o país que está se desenvolvendo, está crescendo, ele precisa do que a gente chama de economia de poupança externa, porque ele não tem suficiente poupança interna para dar conta das suas necessidades de desenvolvimento. Só para você ter ideia, hoje, o Japão e a China juntos, eles têm investimentos, em estoque de investimentos na ordem de 100 bilhões de dólares no Brasil. Então, a China, importante, não só do ponto de vista comercial, mas um grande investidor, que a gente chama de investimento externo direto, na economia brasileira. Portanto, eu julgo que a China é um país muito importante para o Brasil. Hoje, é o país mais rico do mundo em poder de paridade de compra, não em termos nominais, mas em termos reais de PIB. Os Estados Unidos são PIB real em torno de 23 trilhões, a China está com 26 trilhões. Claro que, se for para o PIB nominal, isso vai para 14. Mas, assim, em termos reais, a China é o país mais rico do mundo. Não é o maior rei da per capita, claro, porque eles têm 1,4 bilhão de pessoas. Quando você divide o PIB pela população, realmente, a renda per capita cai muito. Mas é um país que cresce, cresce a uma taxa, vamos dizer assim, muito forte. Então, eu acho que o Brasil deve prezar e manter por boas relações políticas e econômicas com a China. Claro, sempre com independência, mas respeitando, vamos dizer assim, essa relação à cultura chinesa. E, Ricardo, você falou que a China é atualmente o maior parceiro comercial do Brasil. Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo, à frente dos Estados Unidos e da Argentina. Além da parceria comercial, a China investe em diversos setores, como energia, petróleo e gás, saneamento básico e construção civil. em que medida isso, em algum momento, pode ser uma coisa negativa? A gente está criando uma certa dependência em relação à China ou não? Veja, Arianda, está certo o que você está dizendo, todo problema tem dois lados. Mas, da mesma forma que nós dependemos para exportar, eles dependem para importar. veja, você tem 1,4 bilhão de pessoas se alimentando, comendo todos os dias, comendo soja, comendo carne, a soja, de uma maneira geral, é utilizada também para a indústria, para a pecuária, para alimentar suínos e aves na China, que eles são um grande mercado. Então, da mesma forma que criam a dependência do nosso lado, criam a dependência do lado deles também. Eu não me preocuparia com isso, mas tem uma coisa que eu me preocupo e que eu acho que o Brasil não faz. Nós exportamos para a China produto de baixo valor agregado, no geral. Eu, se pudesse recomendar, eu recomendaria que o Brasil cuidasse, vamos dizer assim, da natureza dessas exportações. Ricardo, antes de você continuar, o que seria esse produto de baixo valor agregado que você mencionou? De maior valor agregado. mesmo sendo, por exemplo, nós compramos da China manufaturas, enfim, o Marcos estava falando de ventilador, é isso mesmo, compramos eletrônicos e tal, e vendemos alimentos. E você sabe que a paridade de compra entre os dois existe uma paridade desigual, quer dizer, à medida que a renda na China for crescendo, eles vão se alimentando, mas a uma velocidade que vai caindo. e o produto industrial não, ele sempre, você sempre está comprando mais e tal. Então, há uma possibilidade da paridade de compra ir contra o produto agrícola. Então, o que o Brasil teria que fazer? Ou seja, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte, hoje eu exporto um saco de soja para comprar um radinho, amanhã eu vou ter que exportar um saco e meio de soja para comprar o mesmo produto, entendeu? Quer dizer, uma paridade de compra, se o produto agrícola não tem valor agregado. O que você pode fazer para agregar valor? Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. O Brasil é um dos maiores exportadores de café do mundo, mas quem mais ganha dinheiro do mundo com café é a Alemanha e a Itália, porque elas transformam o produto do Brasil e vendem para outros países. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo, mas quem mais ganha dinheiro com soja no mundo é a Holanda. Os holandeses têm a maior indústria de soja do mundo. Então, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte, é importante que o Brasil cuide de agregar valor mesmo ao seu produto agrícola. Tudo bem que venda grão de soja, porque tem mercado para isso, mas a soja é um produto riquíssimo que pode ser transformado em farelo, em farinha, em leite, em lecitina, em uma série de coisas. O café pode ser transformado no café gourmet, no café solúvel, no cacau, em chocolate, enfim, não que nós não venhamos a exportar o produto em natura, mas a gente tem que cuidar de cada vez mais agregar valor ao nosso produto, porque quando você agrega valor à sua produção, você gera emprego aqui dentro. se você vende, por exemplo, a soja em grão, você está exportando a soja e os empregos, porque é lá na China que eles vão pegar aquela soja, levar para a indústria, transformar em óleo, transformar em farelo, etc. Então, os empregos são criados lá. Quando eu poderia vender para os chineses, evidentemente que eles têm que haver negociações. Por exemplo, o açúcar, o nosso açúcar cristal, que é o açúcar já pronto para consumo, tem muitas barreiras para entrar no mercado europeu. Mas o açúcar, vamos assim, que a gente chama de raw sugar, o açúcar bruto, quase não tem barreiras, porque ele pega esse açúcar e alimenta a indústria de alimentos lá e gera emprego na Europa. Então, o Brasil tem que lidar com isso. Nós não podemos ser um mero exportador de produtos agrícolas de baixo valor agregado. Nós precisamos agregar valor ao nosso produto agrícola e gerar emprego aqui dentro com isso. A Austrália faz isso, a Nova Zelândia faz isso, a Bélgica, o país europeu pequeno faz isso. Então, o Brasil precisa também, e na relação com a China, acho que sim, como nós importamos produtos manufaturados, nós temos poder de barganha para também exportar produtos de certa forma industrializados, produtos do agronegócio, que é onde a gente tem competitividade. Eu não vejo o Brasil vendendo computador para a China, mas eu vejo o Brasil vendendo uma série de produtos, vamos dizer assim, do agronegócio de alto valor agregado para os chineses. Aí vejo sim. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo te dizer. Marcos, falando sobre a política internacional, quais são os pontos convergentes e também os pontos divergentes entre Brasil e China? Olha, Arianna, os pontos convergentes, eu acho que o Ricardo já colocou, uma pauta de exportações que não é ampla, mas que ela é consistente, digamos assim. Agora, eu não acho que a relação com outro país, com qualquer país que seja, ele tenha que olhar apenas para o comércio. isso é uma visão que eu considero canhestra, porque há outras dimensões nas relações internacionais que não são apenas de venda de produto. Há a questão da cultura, a exportação da cultura, que tem um peso muito grande e pode vir a ter um peso muito maior ao longo do tempo. no momento presente, inclusive, os BRICS são criadores, eles ficam restritos a essa dimensão do comércio internacional. Mas, se você observar que o Brasil poderia abrir outros negócios com a China que seriam muito mais vantajosos ao Brasil, do tipo a China tem uma tecnologia de alto nível de ponta nos seus trens-bala. Hoje, a China é o maior produtor de trens de alta velocidade, muito mais do que os europeus. E no trade-off, na negociação com o Brasil, esses elementos poderiam entrar. O Brasil conseguiu estabelecer com a China alguns investimentos no setor espacial e que deu bom resultado lançar alguns satélites, inclusive, de rastreamento da destruição da Amazônia. Isso, eu acho, que seria um ponto fundamental para o Brasil, digamos assim, alargar, tornar mais robusto a pauta de importação Brasil-China. Agora, isso precisa de muita negociação. eu antes de prosseguir nessa direção, eu queria dizer que os chineses, eles pouco a pouco foram, digamos, comendo pela beirada. Eles chegaram por toda a América Latina com negócios importantes e a China passou a ser transformada no primeiro ou segundo parceiro desses outros países. E se o Brasil não abre os olhos, o Brasil vai perder certas exportações porque a China chega com tecnologia, a China chega com capital mais barato para vender no Brasil e, por exemplo, as relações entre exportação manufatureira entre Brasil e Argentina e a China começam a ocupar o espaço. Então, tem uma série de complexidades que precisariam ser revistas. Mas, então, é necessário que essa, digamos, essa discussão e essa complexidade entre a China e o Brasil seja mais discutida. Ainda porque o problema ambiental no Brasil é um problema muito grave. Nós temos aí, nós somos grandes exportadores de soja e grandes exportadores de carne. essa exportação de carne, ela acontece sobretudo na Amazônia e isso é um problema de ordem ambiental gravíssimo e eu gostaria de salientar que esse governo atual não tem nenhuma política mais sensata. Então, hoje, essa é uma questão fundamental e a COP e a COP21 está atenta para essa movimentação. Então, isso é uma dificuldade adicional nas relações. Acho que o governo brasileiro e o seu ministro de relações internacionais têm feito políticas completamente descabidas com relação a, não só a China, mas com relação aos próprios indígenas brasileiros. e é necessário que hoje a gente tenha uma interpretação desse processo que seja muito mais holística, que seja muito mais completa e não apenas de você entrar e destruir. E isso, quem tem que estabelecer a regulação é o Brasil, não é a China que vai fazer isso. E, sem sombra de dúvida, a China tem capital, inclusive sobrando. se o Brasil não estabelece as regras, os chineses vão comprar. Eles começaram a comprar já algumas petroleiras, começaram a comprar a questão de energia elétrica, o porto de Jaraguá. São compras, aquisições que os chineses fizeram porque eles acham que é vantajoso para eles. Eu queria complementar uma coisa que o professor Marcos falou que acho muito importante. As relações econômicas são, na verdade, muitas das vezes, uma consequência de boas relações diplomáticas. Claro que isso que aconteceu recentemente com o Brasil, deputado, desdenhando da China, o próprio presidente, etc., a China encarou isso como muito pequeno para arranhar relações que, vamos dizer assim, têm um interesse mútuo. mas eu acho que a diplomacia brasileira está na direção errada. Quando despreza um parceiro comercial do porte da China, um investidor do porte da China, até com, vamos dizer assim, expressões chulas. O ministro da educação fica imitando a forma de falar dos chineses, com o L, quer dizer, uma coisa de baixíssimo nível. Isso é o tipo de coisa que não contribui. E eu concordo com o professor que as relações econômicas são, de certa forma, um resultado. A China precisa do Brasil, é verdade, mas com relações azedas, ela pode ir para outro lugar. Ela pode ir para a Argentina, ela pode ir para outros países que também produzem produtos semelhantes ao Brasil e também redirecionar seus investimentos. Quer dizer, a China não faz investimentos no Brasil porque ela é boazinha, não, porque ela quer ganhar dinheiro com isso, é normal, todo mundo faz isso, os Estados Unidos fazem, todo mundo faz. Mas, vamos dizer assim, existe um mercado de investimento externo direto, onde ela pode escolher um ou outro país. Então, a recomendação nossa é de que cultive relações diplomáticas de alto nível e de interesse mútuo entre os dois países, que as relações econômicas elas vêm como uma boa consequência, Mariana. Era isso que eu queria complementar. Apenas reforçando o que o professor Ricardo falou, eles também, não eles só os chineses, mas também os americanos, o pessoal lá da Holanda, o pessoal lá da Noruega, eles estão atrás de minérios, de minérios de outra natureza. E esses minérios, eles vão necessariamente se chocar com o meio ambiente. Tem um professor muito, o Ledo Inter, que ele fala das chuvas aéreas. Ele diz, olha, é um suicídio o que o Brasil está fazendo, destruindo a Amazônia, porque a Amazônia tem uma capacidade de respiração e de tirar CO2 do ambiente. E essa região emite uma quantidade de água muito alta lá para cima, lá para baixo, para os produtores de soja. E quanto mais essas destruições serão feitas, é um processo, digamos, suicida. Existem coisas que os cientistas que estudam a Amazônia chamam de tipping point. Tipping point seria, em português, livre, seria ponto de não retorno. A questão é a seguinte, a Amazônia já tem em torno de 20% desmatada. E eles dizem que o ponto de não retorno é 40%. Se você chegar aos 40%, o resto vai por inércia. Exatamente por causa do que o professor falou dos rios voadores. Os rios voadores são essa quantidade de água que circula o nosso país vindo da Amazônia, indo para o sul e voltando e que com a destruição de 40% da Amazônia e os outros 60% se degradam naturalmente, acontecendo o que se chama de savanização da Amazônia. A Amazônia vai passar a ser uma grande savana e a temperatura mundial deve subir até 2 graus, causando enorme prejuízo para a agricultura e para a oferta de alimentos. Então, isso que o professor Marcos falou é uma questão que nós devemos estar todos atentos para não permitir que o desmatamento chegue próximo a esse ponto ou que não chegue mais de onde está. Ricardo e Marcos, nossa conversa chegou no desmatamento da Amazônia, que acaba tendo tudo a ver com a pandemia do novo coronavírus. Quanto mais a gente degrada o meio ambiente, mais doenças desconhecidas começam a surgir. inclusive para quem está ouvindo a gente, o Conexão UFP já falou sobre esse tema em maio do ano passado e se você quiser ouvir, o programa está disponível nos nossos canais nas plataformas de streaming. Mas voltando aqui para a nossa conversa sobre a relação entre Brasil e China, acho que é impossível a gente não mencionar a crise sanitária mundial da Covid-19. Então, o que eu quero saber é como é que a pandemia acabou afetando essa relação do Brasil com a China? Veja, a minha visão, Ariane, eu acho que tem muita coisa de teoria da conspiração, de que a China montou, é um pouco isso o discurso que a gente ouvia do Donald Trump, quando ele tinha, eu me lembro quando ele estava lá, agora ele já não está mais lá, mas quando ele estava nas entrevistas coletivas, ele só se referia como o vírus chinês, o vírus chinês, querendo dizer que aquela coisa tem, a China tem responsabilidade. Ora, já houveram várias pandemias no mundo, a febre, enfim, a peste negra, a febre espanhola, ela pode surgir num país ou no outro, então, a princípio, eu não vejo como imputar à China responsabilidade por nada disso, ela surgiu lá na China, a espera, acho que ela tem a relação com zoonoses, a transmissão de animais para pessoas, a história do morcego lá no mercado de Wuhan, enfim, mas as pandemias ocorrem no mundo dessa forma, elas surgem em algum lugar, e depois elas se espalham, então, como é que ela afeta a relação? De certa forma, eu acho que até estreitou a relação do Brasil com a China, o governo de São Paulo, por exemplo, tem um grande processo de cooperação com o laboratório chinês para a produção de vacina, o governo federal que foi negacionista o tempo todo, acabou entrando, vamos dizer assim, na parceria no final das contas, depois que já tínhamos quase 200 mil mortos, enfim, mas eu não vejo nada de teoria da conspiração, pelo contrário, acho que o Brasil nessa área, vamos dizer assim, de laboratório, enfim, tecnologia de vacinas e tal, o Brasil tem alguma experiência e deve aprofundar essa cooperação com os chineses e com os europeus, com os americanos, etc. Não vejo que isso possa perturbar as relações do Brasil com a China. É, eu estou de acordo com o Ricardo, acho que essa relação é uma relação fundamental do Brasil, Fiocruz, Butantan, desenvolverem, se aproximarem para produzir vacinas e outros dispositivos para controlar a dispersão desse coronavírus. Inclusive, agora, você veja o que está acontecendo com a Amazônia. Esse novo vírus, um que surgiu na Inglaterra, muito poderoso, depois foi parar na África do Sul, então, que assustou todo mundo e que agora estão descobrindo o vírus que vem da Amazônia num processo ainda mais virulento. Então, tudo isso é necessário, quer dizer, que o sistema internacional de saúde, ele possa ter contribuições internacionais, porque você veja que coisa horrorosa. o Brasil que demorou muito a entrar nessa política da vacina e chegou um momento que queria que as vacinas fossem vendidas para iniciativa privada, o que foi um grito generalizado e eles tiveram que recuar. Mas, isso não é fácil. Vários cientistas da Amazônia estão falando que a Amazônia pode trazer novos vírus. Então, ainda há dois dias atrás, li um depoimento de um infectologista dizendo que o Brasil está num padrão muito perigoso de contaminação. Então, é necessário que a gente aumente a capacidade de investimento desses setores, dos setores como a Fiocruz, o Farmandim, do setor como o Butantan, de gente altamente capacitada para poder enfrentar esse tipo de problema que, de repente, foge, digamos, ao conhecimento da maioria das pessoas. Tem mais um fato que a gente precisa levar em consideração que é toda a polêmica em torno da tecnologia 5G no Brasil. A tecnologia vai integrar diversas máquinas que utilizem o 5G como celulares, notebooks, eletrodomésticos e veículos, permitindo o desenvolvimento de casas e cidades inteligentes com a interligação de sistema de iluminação pública, tráfego, transporte público, por exemplo. O que é que está em jogo? Que polêmica é essa e por que isso é importante para o Brasil e também para a China? Arianna, veja, primeiro o seguinte, o que é a internet 5G? A internet 5G é simplesmente uma internet quase 100 vezes mais rápida do que o que nós temos até hoje, que é 4, 3 e 2G. Então, é um salto tecnológico muito grande e que vai ser benéfico para todo mundo, para as empresas, para as pessoas. Quer dizer, imagina você ter no seu telefone uma internet muito mais rápida, estima-se que ele pode chegar até 100 vezes mais rápida do que o que você tem hoje. Bom, essa licitação, o Brasil vai fazer isso por licitação, vai licitar para que empresas, o Brasil não tenha tecnologia 5G, vai licitar para que empresas venham. E espera-se que essa licitação envolva o maior leilão de radiofrequência da história do Brasil. E vai ser um dos maiores 5G do mundo, vai ser um dos maiores leilões 5G do mundo. O Brasil é um dos países que mais usa telefonia celular do mundo, então vai ser um leilão muito grande. Bom, inicialmente, o Brasil, o governo brasileiro, esse governo atual, por influência do governo americano de então, não do de agora, mas do de então, planejava colocar barreiras. Por que barreiras? Porque a Huawei, a Huawei, que é uma empresa chinesa, ela tem a melhor tecnologia, a melhor e a mais barata, a melhor relação a benefício-custo com respeito a essa questão do 5G. Ou seja, é uma das empresas talvez a mais eficiente no mundo. Ela consegue entregar um bom produto a um preço muito competitivo. Assustou os americanos, assustou os europeus. E aí o governo Trump começou a, vamos dizer assim, difundir a teoria da conspiração, de que os chineses iriam espionar, enfim, assustando o mundo e o Brasil. O governo de Donald Trump alega, sem provas, que uma rede 5G desenvolvida pela Huawei poderia ser usada pela espionagem da China. A empresa e o governo chinês negam as acusações. O que aconteceu? Com a questão da Covid, a China botou o 5G em cima da mesa. Nós estamos aí com mais de quase 250 mil mortos. A China produz tanto a vacina como insumo para a vacina. E os chineses colocaram, olha, nós temos uma relação vamos dizer assim, cordial, uma relação justa ou nós não temos essa relação. porque a ideia era impor barreira no edital. Você coloca o edital com algumas barreiras que a Huawei ou não vem ou vem parcialmente. Enfim, as últimas notícias que tem, eu estava lendo o jornal esses dias, é que finalmente o edital deve sair sem restrição, sem impor restrição a qualquer empresa em particular. Então, será um edital, espero que seja um edital livre, que todas as empresas, inclusive a Huawei, possa participar, vamos dizer assim, livremente. Só para dizer para você, a Huawei é hoje a maior fornecedora de equipamentos nessa área do mundo. Então, ela realmente tem tecnologia para isso. Bom, enfim, é isso que está em jogo. é só o maior leilão, um dos maiores leilões do mundo e o maior do Brasil nessa área, vamos dizer assim, de radiofonia. É isso que está em jogo. E o Brasil, finalmente, resolveu, pelo menos, não está definido, não saiu edital, mas a expectativa é de que lance o edital sem restrição a qualquer empresa. Marcos, aproveitando o que Ricardo falou sobre essa questão da imposição de barreiras com relação à participação da China no leilão. Se por acaso tivessem sido impostas essas barreiras, o que é que isso significaria em relação à política externa brasileira? Olha, é difícil, Arianna, pensar no si, na verdade. O que aconteceu durante o período do Trump é que ele iria aprofundar essa relação com o Huawei. Vocês lembram que, inclusive, no Canadá, uma das diretoras da Huawei foi detida. Em dezembro de 2018, a pedido da justiça americana, o Canadá prendeu Meng Wanzhou, filha do fundador da Huawei. Uma empresa ligada à Huawei teria feito negócios com o Irã, violando sanções americanas. A Huawei negou as acusações e Wanzhou deixou a cadeia depois de pagar fiança. A Huawei hoje é uma potência. Há dois anos atrás, eu fui ao México e, no aeroporto do México, cada coluna do aeroporto do México havia uma bandeira da Huawei, mostrando não só a capacidade, mas as possibilidades futuras, a internet das coisas, o lote e por aí vai. Então, é necessário que haja bom senso nisso, porque um retrocesso nessa questão, a China procurou se defender de toda maneira e tem procurado se defender. A própria saída One Belt, One Road é também uma saída para a China poder desovar os seus produtos da Huawei com o mundo árabe e por aí vai. Então, resta saber aí como é que o Biden vai responder a tudo isso, porque nada disso está certo, mas ele disse que ia ampliar a dissensão entre a China e os Estados Unidos. É difícil hoje a gente, digamos assim, ter visão pelo menos de longo prazo, mas no médio prazo os chineses estão fazendo suas políticas de cinco anos, de dez anos. A Huawei está vinculada também a dispositivos militares, evidentemente. Então, é um complexo que vai depender de como... Não sei se vocês acompanharam, a Merkel, Angela Merkel, respondeu que não aceitaria essa guerra fria com a China. O que, para mim, foi muito importante de estender esse processo para que a gente possa avançar e cada um que avance com as suas capacidades. A China é um país que hoje investiu maciçamente em universidades e é muito interessante como a China vem se capacitando para o futuro. Xi Jinping é um homem não só pragmático, mas ele continua, é muito sensato, como o Ricardo disse, ele quer fazer negócios. Quando aconteceu todo esse confronto entre Estados Unidos e China, ele sempre manteve a ideia do win-win, de que os países que negociavam com a China, eles também deveriam ter algum ganho. E é por aí que eu acho que os países periféricos podem exigir mais dessas tecnologias da China, seja no território brasileiro, seja das indústrias brasileiras na China. E para terminar nossa conversa, entendendo qual o papel da China no mundo e também depois de entender melhor em que pé está essa relação Brasil-China. na opinião de vocês, o que se espera dessa relação para os próximos anos? É, vejaria, o que eu acho que a gente deve, vamos dizer assim, a nossa política de relação com o mundo, o que vale para a China vale para o mundo. Eu acho que nós devemos cultivar boas relações, relações diplomáticas estáveis, sinceras, para que isso se transforme também em relações econômicas, sociais, culturais, etc. Nós, uma época, fizemos, vamos dizer assim, política muito ideológica, de um lado, e agora estamos fazendo de outro. O Brasil, uma época, privilegiava determinadas, vamos dizer assim, linhas ideológicas, e agora está, claramente, agora está até pior, porque o ministro das Relações Exteriores chegou a dizer numa reunião que não tinha problema o Brasil virar um párea, um párea internacional. Isso não faz parte da tradição brasileira, vamos dizer assim, de relações internacionais. O Brasil sempre foi um país que se relacionou com todo mundo, com o mundo árabe, na medida que, na mesma forma que se relacionava com Israel, se relacionava com os árabes, com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, com a Índia. Esse é o Brasil, esse é o Brasil do Azul da Aranha, esse é o Brasil dos grandes, do Barão do Rio Branco na época. Então, eu acho que aí é essa a direção do Brasil. O Brasil não tem que olhar a ideologia, não tem que julgar ninguém se o país é democrático, enfim, cada país tem, aí chega da autodeterminação dos povos, cada povo, enfim, com o seu governo, o que o Brasil tem que fazer é desenvolver boas relações e relações diplomáticas pragmáticas e para que essas relações se transformem em relações, vamos dizer assim, culturais, a relação social entre os povos e que, no final, boas relações econômicas que a gente possa vender, possa comprar, enfim, é um pouco isso. relações sobretudo duradouras, não é, Ricardo? Relações sobretudo duradouras, sobretudo duradouras, você não pode fazer relação, ah, o meu governo agora vai ter uma relação com a China só para os quatro anos aqui, depois, não é assim, você tem que construir relações de longo prazo, como vinha sendo construído há muito tempo no Brasil, é mais ou menos isso. É isso, eu concordo com você e vou dizer uma última, fazer um último comentário, o governo brasileiro ele vem tomando atitudes que eu considero irresponsáveis, irresponsáveis, primeiro, porque é um grande parceiro brasileiro, é o mais importante para ser o comercial brasileiro, mas é também um parceiro que pode desenvolver muita coisa na C&T, nos lançamentos de satélites, como nós já fizemos com a China. Então, o chinês, inclusive o embaixador chinês, já deu respostas muito duras, tanto ao presidente da República, quanto ao ministro das Relações Exteriores. Olha, se o Brasil continuar nisso, a China vai fechar o tempo, não é? Quer dizer, e outra coisa, quando fecha o tempo, aí vem os grandes problemas, que não são apenas comerciais, são o tempo do reatamento dessas relações, da construção que foi feita, que tem sido feita no Brasil através dos institutos com curso, que é uma forma dos chineses estarem próximos ao Brasil, abrindo bolsas de estudo para vários, eu mesmo, no Instituto Asia, tenho vários alunos que já foram para a China para fazer estudo sobre a China e sobre o Brasil, as particularidades, então, eu acho que é por aí que a gente cresce como país, e não com afronta, e não com violência, mas vejam, os chineses nesses anos todos, desde 49, salvo o Tibet, os chineses não fizeram guerra com ninguém, eles estão muito mais no propósito de construir relações duradouras e eficientes. A China tem capital, tem muito capital para fazer investimentos, mas nós não podemos aceitar qualquer capital chinês, a gente tem que discutir, a gente tem que avaliar quais são, da mesma forma que eles fizeram com os japoneses, com os coreanos, e por aí vai. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco, e quem assina a produção desse programa é Maria Eduarda Araújo. Esse episódio contou com áudios de TV Record, CNN Brasil, TV Globo, TV Cultura e TV Brasil. Você pode falar com a gente através da página facebook.com barra Conexão UFPE ou pelo twitter.com barra Conexão UFPE. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá! Legenda Adriana Zanotto